Oi pessoal, tudo bem? Sabe agora como descobrir a localização de uma pessoa em tempo real. Você vai conseguir acompanhar movimentação de uma pessoa para onde quer que ela vá. A gente vai utilizar o app do Google Maps. Você vai pedir para que a outra pessoa te envie o link da localização seguindo o passo a passo desse tutorial. Ou então você vai pegar o celular da outra pessoa, do seu namorado, e vai enviar para você o link da localização. Então agora eu vou te mostrar como compartilhar a localização aqui no Maps. Você vai apertar na foto de perfil. E aqui aperta em compartilhar local. Por fim aperta em compartilhar. E aqui a gente vai configurar o compartilhamento em tempo real. A primeira coisa que a gente vai definir é por quanto tempo a localização vai ficar compartilhada. Aqui você pode aumentar ou diminuir o tempo. Você também pode deixar sem limite de tempo. Agora você vai enviar esse link para onde você quiser. Você pode enviar para um contato, para uma rede social. Você pode copiar esse link e deixar em um bloco de notas, para que só você veja. E você pode enviar pelo WhatsApp. Por fim aperta em compartilhar. E depois escolha para qual contato você vai enviar. É só você abrir, apertar em cima do link, para poder acompanhar essa pessoa em tempo real. Quando você quiser parar o compartilhamento, é só apertar aqui em parar. Bom pessoal é isso, espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.